Os dados foram apresentados na Secretaria de Segurança Pública pelo secretário Rodney Miranda, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O balanço foi dos cinco dias do feriado de carnaval e contou com informações das polícias civil, militar, corpo de bombeiros, polícia rodoviária estadual e PROCON. Os resultados são ponder positivamente ao nosso esforço, ao trabalho das polícias, ao trabalho do corpo de bombeiros. Enfatizamos alguns aspectos que costumam crescer na época do carnaval, que é principalmente a questão do acidente de trânsito e conseguimos também reduções bem expressivas nesses crimes. Mantivemos tendência de redução nos outros crimes e ainda aceleramos a redução desses crimes que são mais específicos nessa época de carnaval. O momento aqui é de reconhecimento, de gratidão e de elogios a estes homens e mulheres que, à frente da nossa polícia civil, militar, como também corpo de bombeiros, agentes penitenciários, escrivães, como também a nossa parte científica da polícia civil, demonstram no momento em que são chamados e que eu tenho orgulho de ser o comandante e chefe das melhores polícias deste país. O número de homicídios durante o feriado caiu 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2018, foram 41 casos. Este ano, 24. Também não teve nenhum registro de latrocínio. No ano passado, foram dois. O número de acidentes de trânsito também caiu quase que pela metade. Em 2018, foram 427. Desses, 34 tiveram mortes. Já nesse carnaval, foram 247 acidentes, 18 com mortes. Em uma estrada entre Turvânia e Arantina, três pessoas de uma mesma família morreram depois que o carro onde estavam caiu em uma represa. As mortes por afogamento também caíram 42%. Foram sete registros no ano passado e quatro neste ano. Um dos casos foi gravado por turistas no lago de São Simão. Um homem foi resgatado pelos bombeiros. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Entre os crimes que apresentaram aumento em relação ao ano passado, está o estupro, que passou de sete para dez casos. Já o roubo de casas subiu de 34 para 38 no feriado de carnaval. O governo do estado considerou o balanço positivo em relação ao carnaval do ano passado. No geral, os números apresentados tiveram queda. Governador Ronaldo Caiado disse que apesar das dificuldades financeiras, vai continuar investindo na área da segurança pública. E que na próxima semana, tem um encontro marcado com o representante do governo federal, onde vai pedir maior facilidade no recebimento de verba. Nós vamos receber o general Teófrico, que representa todas as secretarias de segurança pública do país, que vai lançar aqui um projeto inicial e que vamos expandi-lo após para todo o estado de Goiás. e já levando a ele também a nossa solicitação, que é da repasse do fundo para a segurança pública, sem ter toda essa burocracia que existe hoje. Queremos uma modalidade semelhante ao que tem na educação e na saúde. Repasse direto, cada estado depois presta conta do que foi feito. E não essa burocracia impeditiva. E não essa burocracia impeditiva.